Há alguns anos atrás eu conheci um sujeito Um cabra bom no que faz e quando faz faz efeito Gente fina e bacana é o radialista Santana Um grande amigo do peito Com uma voz inconfundível e seu jeito brincalhão Com alegria ele apresenta o programa preferido do povão Sempre de alto astral, seu nome é Santana de Manaus Homem de bom coração Trata todo mundo igual e não discrimina ninguém O Santana de Manaus é o povo, é uma pessoa do bem Seu programa é de segunda a sexta E eu como não sou besta, estou ligada nele também Deus te proteja Santana guiando sempre os seus passos Continue sendo essa pessoa bacana e nunca caia em embaraço E a todos os ouvintes da rádio que falam direto ou através de áudio Eu deixo aqui o meu abraço Os outros radialistas também tem o seu valor Antônio Carlos eu boto na lista, pois é um grande locutor Está sempre de alto astral Apresentando o sábado total e mandando o seu alô E a todos os profissionais da rádio Eu deixo aqui o meu abraço Cada um sabe o que faz, mantendo sempre o seu espaço E a Jadei diretora, que mantém o AIS emissora Que Deus guie os seus passos Rios Eu deixo aqui o meu abraço Eu deixo aqui o meu abraço